Os terminais da Grande Vitória amanheceram assim, completamente vazios. Mais uma vez, os ônibus não saíram das garagens. Na serra, também na região metropolitana, esse motorista de ônibus deitou no chão para impedir a saída dos coletivos da garagem. Os policiais precisaram intervir. Afasta a bondade. Afasta a bondade, senhor. A greve que começou na última segunda-feira teve hoje o seu pior dia. Os terminais estão dessa forma, completamente vazios, com apenas alguns funcionários. Isso porque as linhas alimentadoras não estão passando nos bairros e assim os passageiros não conseguem chegar até os terminais. Sandra trabalha numa unidade de saúde, fez plantão durante a madrugada e até agora não conseguiu chegar em casa. É um direito deles fazer greve. Agora eles fizeram o que estão fazendo, entendeu, com a gente. De repente pegar a gente, né, de surpresa. É um desrespeito, sim. Maiara acordou às cinco da manhã e até o início da tarde não tinha conseguido um ônibus para chegar em casa. Tinha pelo menos que avisar as pessoas, uma falta de consideração. Motoristas e cobradores de ônibus pedem um reajuste de 4% no salário e também um aumento no ticket alimentação. Além disso, também pedem que o plano de saúde, que atualmente funciona no regime participativo, seja totalmente coberto pelas empresas de ônibus. O que está havendo é um desprezo e uma desconsideração com o povo do Espírito Santo. O sindicato, os rodoviários, ao desobedecer uma determinação judicial do Tribunal Regional do Trabalho, ele afeta aí, por dia, no transporte público, 700 mil pessoas. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo, com a greve, o setor amarga um prejuízo de 10 milhões de reais por dia no Estado. Aqui na Glória, em Vila Velha, maior polo de moda da Grande Vitória, a situação é essa. Muitas lojas vazias, poucas pessoas pelas ruas, nenhum ônibus. E algumas lojas, olha só, resolveram nem abrir as portas. Esse comerciante, que trabalha dentro de um terminal, precisou fechar as portas logo no final da manhã. Sem movimento, o prejuízo foi total. É 100%, que hoje eu não fiz nem para almoçar. O governo do Espírito Santo já pediu a ilegalidade da greve, já que o sindicato não está respeitando o mínimo de 70% da frota nos horários de pico. Por meio das redes sociais, o governador do Espírito Santo fez um apelo aos grevistas. Não faz sentido penalizar a população. O povo brasileiro já vem sofrendo muito nos últimos anos e o povo capixaba juntos. Não faz sentido impor ao povo mais um sacrifício de tal magnitude. É hora de Natal, é hora do estudante terminar o seu ciclo educacional, É hora do pequeno comerciante recuperar um pouco do que perdeu nesses últimos anos. Então fica aqui meu apelo a todos vocês. Vamos cumprir a determinação judicial e vamos esperar pacificamente a decisão que vem da justiça e seguramente vai dar tranquilidade às partes para continuar operando um sistema tão importante para a população da grande vitória.